Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruna Araújo, hoje começando mais um vlog do meu dia, um sábado, que eu não estou fazendo plantão e também não trabalho aos sábados, né? Como todo mundo aqui sabe, eu acho que eu trabalho de segunda a sexta. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia. Mas poucas coisas, porque o último vlog que eu gravei, o primeiro e único vlog que tem aqui no canal de um dia comigo, durou uma hora, gente. Só que o pessoal gostou e eu fiquei muito feliz que vocês assistiram tudo. Eu acho que ficou legal, eu também gostei de assistir. Mas dessa vez eu prometo que vai ficar menor, tá? Vou arrumar meu quarto, que está um pouco bagunçado ali. Vou dar um review pra vocês do colchão, que eu já usei durante uma semana, o colchão da Ema, que vocês já estavam me perguntando se realmente era bom. E sim, eu já adianto que é muito bom, mas depois eu falo um pouquinho mais dele. Vou tentar dar uma arrumadinha, uma geral ali no meu guarda-roupa, vou fazer meu café, já estou aqui na minha cozinha. E também vou dar uma geralzinha na casa. Na casa, eu acho que eu não vou mostrar porque fica mais legal um vídeo de faxina. E hoje eu só vou dar uma geralzinha mesmo, não vou fazer uma faxina mais pesada, porque minha casa está bem limpinha, bem limpinha. À tarde eu vou pra academia, vou tentar gravar lá um pouquinho pra vocês. E aí eu encerro o vlog depois da academia. Bom, hoje eu também quero assistir os vídeos do cartório eleitoral, porque eu vou trabalhar como mesária nessas eleições de 2024. Semana que vem, né, inclusive. Eu já fiz o curso que eles colocam no aplicativo e também vou trabalhar. Eu sei que vocês já vão perguntar por conta do meu emprego, né, eu sou funcionária pública, mas não. Eu não fui obrigada a trabalhar como mesária. Eu sempre me candidato, eu vou por livre e espontânea vontade. Sim, eu vou. Eu vou, mas também conto com meus dias de folga, né. A gente ganha dois dias a cada dia trabalhado. No caso, a gente vai trabalhar um dia, vai ganhar dois dias de folga. E também tendo treinamento, que às vezes é presencial, mas esse ano foi online. Eu já trabalhei a época da faculdade, eu lembro que eu usava como horas complementares. Mas acabei que na época nem peguei minhas folgas, porque eu trabalhava no setor privado, né. Então no privado é mais complicado, mas você que trabalha assim, você tem esse direito. Eu não usufruí porque eu não quis. Mas esse ano eu vou, né, muitas viagens por aí. Então vamos usufruir sim das horas que a eleição nos dá. Bom, eu vou fazer meu café agora. A outra coisa também que vocês vão ver eu assistindo, se a pessoa tiver ao vivo, né, no YouTube, é um canal de investimentos. Não é propaganda pra ninguém aqui, mas eu vou falar porque é uma pessoa que eu gosto muito e aprendo demais. Toda vez que ele tá online, eu vou, online não, ao vivo, no YouTube, eu pago o que eu tô fazendo pra assistir e eu aprendo demais. Que é o Augusto Bach, vocês vão ver eu assistindo uma aula ao vivo dele ali, que ele tá dando essa semana no YouTube. E ele fala sobre criptomoedas. Tô devendo pra vocês também um vídeo sobre investimentos. E não vou mostrar os meus investimentos, mas vou mostrar no que eu invisto nesse vídeo. Vai ser um vídeo separado. Mas só pra vocês saberem, é uma pessoa que eu acompanho. Eu não lembro se eu já falei dele aqui no canal. Eu acho que ainda não, porque na época que eu gravei vídeos sobre meus investimentos, eu ainda não investia em criptomoedas. E agora eu sou a louca da criptomoedas. Então assim, às vezes o pessoal fala assim, Ah, Bruna, você pagou de estudar, você não vai prestar mais concurso. Concurso, gente, no momento não. Porque eu estou muito feliz, glória a Deus, aleluia, no local que eu tô trabalhando. Eu tô muito, muito feliz mesmo. Eu trabalho na cidade que eu morro. As minhas horas de trabalho são maravilhosas. O meu ambiente de trabalho. Eu estou na área que eu sou formada. Fiz uma pós. Consigo aumentar meu salário pela graduação, pós-graduação. Enfim, estou muito feliz. E é bom a gente ser grato pelas coisas que a gente conquista, né? Então, no momento eu não estou prestando concurso. Mas não deixo de estudar. Eu estudo Libras, tudo pelo YouTube, viu? Eu estudo Libras, estudo sobre investimentos. Então são coisas mais pessoais, né? Faço curso no Duolingo. Às vezes faço no YouTube também. Espanhol e inglês. Tô tentando ali pegar um pouquinho de cada coisa. Aos poucos, sem pressão, né? Quando a gente estuda pra gente, a gente vai mais sem pressão. Diferente do concurso público que você tem uma prova te esperando. Mas enfim, falei bastante aqui. Vou deixar gravando pra vocês agora o meu café, tá bom? Até mais. Como vocês já viram, Delay meus dois ovos e café com leite. Eu adoço com adoçante. Bom, e todo dia eu como isso. Sim, todo dia eu como meu pão com ovos e dois ovos e o café com leite. Eu costumo também comer uma fruta. Hoje eu não sei se eu vou comer uma banana ou uma maçã. Provavelmente uma maçã porque o pão com ovo enche um pouco. Outra coisa que eu quero falar pra vocês também é que por pouco tempo vocês vão me ver nessa banqueta aqui comendo. Porque eu comprei uma mesa. Quando eu vim morar sozinha, eu já tinha em mente que eu não ia querer comprar muita coisa. Tipo, ai, mobiliar uma casa, sabe? A kitnet que eu moro, ela já é mobiliada. Quase toda mobiliada. São poucas coisas aqui que são minhas. E também, eu não queria encher de coisa. Primeiro que não tem lugar, né? Não tem espaço. Segundo que eu ia gastar muito com coisas que eu não ia usar. Então, o que eu decidi? Aos poucos, conforme eu fosse sentindo falta, sentindo a necessidade de ter algo aqui em casa, eu iria comprando. Então, coisas que eu já sabia que eu ia sentir falta logo quando eu cheguei. Micro-ondas. Então, assim, o micro-ondas, logo quando eu entrei, eu já trouxe um novo comigo. Máquina de lavar roupa também. Foram coisas que entraram comigo na casa e não eram do proprietário no caso. Então, eu comprei porque eu sabia que eu ia sentir falta. Mas, igual, uma coisa que eu não tinha e comprei essa semana. Uma mesa. Uma mesa e eu pensei em comprar cadeiras também. Tipo, mesa e cadeira. Mas, não tinha espaço aqui. E eu quero mais pra frente comprar um sofá pequeno e uma TV. Mais pra frente. Provavelmente, no final do ano que eu vou estar em casa de recesso, aí eu vou conseguir receber aqui, né? Porque eu não tenho ninguém pra receber as coisas pra mim. Tudo que chega, eu mando na casa da minha mãe. Então, a mesa, eu comprei uma mesa que ainda não chegou. Achei que ia mostrar nesse vídeo pra vocês. Mas, ainda não chegou. E tudo que eu compro também, eu penso. E quando eu for mudar daqui? Porque eu não vou morar aqui pra sempre, né? Eu moro de aluguel numa kitnet. Então, provavelmente, daqui uns anos eu vou mudar. E quando eu for mudar, provavelmente vai ser pra uma casa maior. E aí, eu penso em levar as coisas que eu comprei. Óbvio, né? Eu não vou deixar nada aqui. Aí, eu fico pensando. Ah, será que quando eu mudar, eu vou conseguir levar de boa? Eu penso no transporte. Tipo, na mudança. E também penso como eu posso usar essas coisas na outra casa. Então, a minha mesa que eu comprei dessa vez, foi aquela de madeira que você consegue dobrar, sabe? Desmontar. Tipo, mesinha de bar. Essa, mas de madeira. Ainda não chegou, mas eu vou deixar ali. Até vou mostrar. Deixei meu varal de chão ali, pra eu já acostumar com o espaço que a mesa vai ocupar. E pensei, compro cadeira ou não. Poderia comprar cadeira daquelas, tipo, de conjuntinho mesmo com a mesa, né? Mas eu acho que ia ocupar muito espaço. Aí, eu pensei, vou comprar dois puffs pra usar ali e também consigo usar o puff em outro lugar, né? Tipo, no quarto, em qualquer outro lugar. Deixar do lado do sofá. E aí, eu achei uma boa opção. Tipo, depois de pensar muito, depois de trocar várias vezes o modelo de mesa que eu ia comprar, eu cheguei à conclusão de que seria legal uma mesa dessa que eu conseguiria desmontar. Até pra deixar desmontada aqui em casa, quando eu não fosse usar. E o puff que eu consigo usar em qualquer local da casa. Então, o puff já chegou, eu vou mostrar pra vocês. Nem vi ainda, tá ali na caixa. E também fiz mais duas comprinhas na Shopee. Comprei dois sapatos, que eu vou mostrar pra vocês também. E um travesseiro, que o meu já tá muito velho. E aí, eu precisava de um travesseiro novo, já aproveitei e comprei. Mas aí, no próximo vlog, eu mostro pra vocês a mesa. Vou mostrar depois onde que ela vai ficar, pra vocês terem uma noção, quando vocês virem ela. Outra coisa que eu comprei essa semana, aqui pra casa, que eu tava sentindo falta também, porque eu só tenho uma. Só tenho essa caneca, né? Que eu trouxe lá da casa da minha mãe. Inclusive essa caneca, eu não lembro se eu ganhei de alguém. Provavelmente eu ganhei de alguém. Alguma amiga, porque senão eu não estaguei aqui comigo. E eu comprei essa canequinha aqui, ó. Comprei duas. Numa loja que tem perto do meu serviço. Gente, sei lá. Quando eu estava lá, comprando, ela aparecia... E agora no vídeo, pra mim, tá aparecendo como se ela fosse um marronzinho. Mas eu não sei se ela é tipo um rosa meio queimado. Como que vocês estão enxergando aí? Eu sei que depois que eu edito o vídeo, ele fica com uma cor diferente. Fica mais vivo, né? Então talvez vocês enxerguem ela meio rosa. Mas quando eu estava na loja, aparecia bege, sabe? Tipo, coordenada. Eu gosto de coordenada. Tipo, marrom, bege, branco, preto e cinza. Coordenada. E cores neutras, né? Minimalistas, enfim. Essa é a minha vibe. Só que aqui eu tô achando ela rosa. Aí depois eu vou vendo o vídeo como que vai estar. Gente, minha unha tá muito feia. Eu vou tentar fazer ela hoje também. Enquanto eu assisto o vídeo do Augusto. Bom, então, pra vocês terem uma noção. São coisas que eu vou comprando depois que eu vou sentindo falta, sabe? Igual, ó. Teve algumas coisas de cozinha também que eu comprei. Igual eu não tinha uma colher de silicone. Então eu fazia a minha comida com espátula de silicone. Que era uma coisa que eu já tinha aqui pra casa. É, concha de arroz. De arroz eu não tinha. Aí eu acabei comprando. Porque fica melhor pra pegar o arroz. Pra montar minhas marmitas. Então são coisinhas assim, sabe? Que eu vou sentindo falta. Outra coisa, ó. Que eu sabia que eu ia sentir falta logo quando eu entrei. Então eu já trouxe comigo. Foi um liquidificador. Porque a noite eu tô acostumando a não jantar. Tô jantando bem menos a noite. Então eu chego. Bato meu whey com aveia, banana. Enfim, precisa do liquidificador pra fazer esse shake. E tomo. Outra coisa que vocês vão ver também mudar um pouquinho daqui pra frente. É minhas compras do mês. São as minhas compras do mês. Eu tava percebendo que eu tava sobrando, tipo, frango. Porque eu fico com preguiça mesmo de fritar o frango à noite pra jantar. Eu acabo batendo o meu shake. E aí eu tava fazendo ovo. Ovo cozido, sabe? Então eu vou acabar trocando as minhas proteínas. Mais uma vez. Eu vou diminuir as proteínas que eu compro no mercado. Só pra pegar só as que eu quero pra fazer marmita. Que são sempre as mesmas, né? Carne, frango. Carne e frango que eu compro. E vou aumentar a ingestão de ovos. Porque aí eu vou trocar a noite, né? Eu comi o frango e vou começar a comer o ovo. E é isso. Vocês vão ver eu comprando mais. Acho que eu comprava 60 ovos. Provavelmente eu compro 120 ovos. Consumo 120 ovos por mês. Por mês, gente. Por mês são 4 ovos por dia. Nem é muito assim. Nem é muito assim. Gente, falando agora um pouquinho do colchão Ema. Vocês já viram, né? Quem não viu ainda, por favor, volte no vídeo do Unbox. Que eu mostrei abrindo esse colchão enorme aqui de casal. Aqui no vídeo, né? No YouTube, no meu canal. Mostrei. O colchão, ele vem embalado a vácuo dentro de uma caixa. Sim, acredite. A caixa super leve, super prática pra carregar. Enfim, tá no vídeo do Unbox lá. Eu dou vários detalhes sobre o colchão, sobre o colchão que eu recebi aqui, sobre as promoções da Ema. Inclusive, o site ainda está em promoção. E vou deixar aqui na tela, de novo, o meu cupom, o cupom BRUNAARAUJO10, pra vocês terem mais desconto ainda nas compras de vocês. Bom, esse colchão, gente, eu amei. Por quê? Ele tem dois lados. Um lado é mais macio e o outro um pouquinho mais duro. E eu gosto de dormir nas coisas um pouquinho mais duras, sabe? Sei lá por quê, mas enfim. E é um colchão maravilhoso pra dormir. Eu amei, amei, amei. Estou muito feliz com a aquisição do colchão. E minhas noites de sono melhoraram bastante, né? Quem diria que eu estaria com um colchão tão bom assim? E eu queria muito ter tido um colchão desse na época que eu estudava. Porque, olha, não sei vocês, mas eu gosto muito da minha qualidade de sono. Pra mim, tem que ter qualidade de sono, sim, porque ajuda na memória, ajuda no descanso pós-academia que eu faço, a musculação. Então, o sono é uma coisa que a gente tem que dar muito valor. Então, é bom investir em qualidade nas coisas que a gente usa pra dormir. Bom, então, mais uma vez, vou deixar passando aqui pra vocês o cupom. Não esqueçam de colocar lá pra vocês terem desconto, hein? Vou deixar aqui arrumando agora. Eu comprei esse jogo aqui da Shopee. Vou ver se... Tomara que caiba nessa cama, porque eu pedi casal. Mas é a primeira vez que eu vou usar ele. Aí eu vou colocar, vou deixar arrumando aqui a casa pra vocês verem também. E por enquanto vai ser isso. Daqui a pouco começa a aula do Augusto. Vou ver se eu aproveito pra fazer as minhas unhas durante a aula dele. E vai ficar gravando aqui pra vocês, tá? E vai ficar gravando aqui pra vocês. E vai ficar gravando aqui pra vocês. Ó, gente. Como que ficou o lençol na cama. Vocês já viram que eu abri, né? O travesseiro que já tinha chego. Então, ficou assim. Confesso que eu não gostei muito, não. Acho que é porque ele tá amassado, né? Enfim, ó. Como que ficou essa parte aqui. Mas tá bom. Parece ser um lençol bom. E... Vai dar pro gasto. Por enquanto. E vocês podem ver que eu gosto de cores assim, né? Cor que... Burro quando foge. Minha cortina. Enfim, ó. Cadê? A outra cortina aqui. Só essa daqui que é da casa da minha mãe. Mas, enfim. Claro que a cama não vai ficar assim, né? Eu vou colocar essas coisas aqui. Ali. Vou dar uma geralzinha aqui. Vou passar um pano. Guardar essas coisas. Meu esmalte passou a semana toda ali. Pra eu lembrar de fazer a unha. Mas hoje eu vou fazer... Cadê? Não tá focando. Mas tá bom. Vou ligar meu notebook. Pra já deixar a aula aqui. E guarda-roupa. Eu pensei em dar uma geralzinha. Mas, na verdade, não é uma geralzinha. É aqui embaixo que tá me incomodando. Olha a bagunça que tá aqui embaixo. Aqui em cima tá de boa até. Mas eu vou tirar algumas coisas. Igual o gel acabou. Aí tem um creme que tá acabando também. Essas coisinhas que eu trouxe da viagem. Roupa aqui que eu uso no dia a dia. Enfim. Coisas pra lavar eu já tirei, sabe? Inclusive eu vou botar o lençol de cama pra lavar agora. Antes que eu me esqueça, ó. Essa daqui foi uma indicação de uma amiga aqui do canal. E gostei muito, muito. Principalmente do preço, gente. Paguei R$10,90, se eu não me engano. Nesse vidrinho aqui com 500ml. E parece render muito. Porque eu tava comprando o Downy, né? Mas aí eu fui em outro mercado aqui da minha cidade esses dias e vi. Então já trouxe. Então agora eu vou nesse mercado só pra comprar esse IP. Porque no mercado que eu faço compras não tem. Mas eu gostei bastante dele. E o meu sabão líquido já tá acabando. Comprei outro ali pra repor também. Aqui é onde eu tava falando pra vocês da mesa, né? Então aqui, ó. Eu vou tentar deixar aqui. Vocês viram o espacinho que tem? Essa bike quando chegar à mesa provavelmente ela já vai ficar lá pra fora. Meus tênis que eu deixo ali que eu uso todo dia. Minha geladeira aqui. Aqui eu pretendo colocar a mesa. E pelo tamanho do varal a mesa vai ser um pouco menor, sabe? Tipo mais estreita aqui. Ela é quadrada, se eu não me engano. É 70 por 70, parece. Alguma coisa assim. Aí eu pretendo deixar ela aqui, do ladinho da geladeira. E depois eu vou ver o tamanho do sofá pra pôr aqui. Aí eu vou tentar colocar tipo aquelas na moradeira, né? Que eu vi, que é menorzinho. Porque eu só fico sozinha aqui, né gente? Então não tem necessidade. Na verdade eu vou usar bem pouco. Mas tudo bem. Aos pouquinhos eu vou comprando. Porque às vezes vai que chega alguém, uma amiga. Enfim, aí tem onde sentar. Aí eu vou colocar o sofá aqui, a na moradeira. Vai ser um sofá bem pequenininho. E aqui eu tava pensando em colocar aqueles racks pra pôr a TV. Ou colocar a TV aqui em cima mesmo. Na verdade eu tô com medo de derrubar a TV. Mas eu acho que não tem perigo. Porque eu fico sozinha aqui, sabe? E tipo, pra que comprar um rack só pra pôr uma TV? Tem o suporte também. Mas eu não vejo necessidade de pôr um suporte no meio aqui, sabe? Tipo, sei lá. Não tem necessidade. Se for pôr o suporte, já coloca a TV aqui. E só tomar cuidado, né? E outra. Se derrubar, vai ser eu que vou derrubar. Eu vou ser a culpada. E no final eu que vou comprar outra. Então tá tudo bem. Por quê? O espaço é bem limitado, gente. Então, tipo, aqui vai ser o sofá. Aí vai ficar muito perto. Então eu acho que a TV vai ficar melhor aqui. Pra eu não ocupar espaço nenhum aqui, sabe? Que ali já é entrada também. Não sei se no vídeo dá pra ver o tamanho real, sabe? Porque realmente é muito pequeno. Mas enfim. Deixa eu mostrar pra vocês a plantinha aqui. O pessoal falou o nome dessa plantinha. Mas eu não decorei. Confesso que eu não decorei. Mas ela tá viva, gente. Olha. Eu tô molhando ela, acho que uma vez na semana só. Porque ela precisa de pouca água, né? Ela é uma plantinha pra casa. Eu acho que ela tá bem. Eu não sei dizer se ela tá bem. Mas aparentemente ela tá bem. Porque ela tá verde ainda. Aqui, ó. Eu molhei ela ontem. Então hoje eu não vou molhar mais. E eu molho bem até, sabe? Tipo, uma vez na semana. Acho que tá sendo boa. Enfim. Eu queria pôr um nome nessa planta. Pra chamar ela. Porque eu tô chamando ela de plantinha. Toda vez que eu gravar um vlog aqui. Ou ir mostrando minha casa. Eu vou mostrar ela pra vocês. Vocês vão ver ela crescendo junto comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente. Eu estava vendo que, queridíssimo Augusto, mudou a data da live de novo pro dia 2. Então hoje eu não vou assistir a live do Augusto. Eu vou ver se eu assisto o do cartório eleitoral. Porque é a semana que vem já a eleição. E eu vou ser presidente dessa vez. Então assim, né? Querendo ou não, eu sinto que é uma responsabilidade maior. Bom, vou dar uma organizadinha agora aqui embaixo, igual eu falei pra vocês. O meu guarda-roupa. Depois acho que eu vou fazer... Vou dar uma geralzinha na casa. Isso eu nem vou mostrar. Minha roupa já tá lavando. Não sei se vocês estão escutando a máquina. Roupa não. O lençol de cama, a toalha. E aí depois eu vou ficar de boa. Não sei se hoje eu vou assistir uma série. Mas a tarde eu vou pra academia. Bem de boa. Vou abrir pra vocês agora o puff e os dois sapatos. Vou deixar gravando aqui, eu abrindo e vou mostrar pra vocês se eu gostei. Falar pra vocês também se eu gostei ou não. Falar pra vocês. Olha gente, eu não imaginei que fosse assim, mas eu confesso que eu desconfiei pelo tamanho da caixa. E ele é lindo, olha. Da cor que eu gosto. Só que eu achei que ele já vinha, tipo, montado. E ele veio pra montar, ó. Ele vai ficar assim, mais ou menos. Ele veio até com umas marcas aqui de caneta, que acho que a pessoa deve ter marcado. Pra conseguir parafusar certinho, né? Aí veio assim. E os parafusos aqui. E eu não tenho furadeira, parafusadeira, sei lá o que usa pra coisar isso aqui. Mas o meu avô tem. Então eu vou voltar ele pra caixa, vou levar pra casa da minha mãe e pedir pro meu avô colocar pra mim aqui. Né? Tomara que ele consiga. Porque o meu avô já é de idade, mas ele mexe bem com essas coisas. Então volta o puff pra caixa, pro meu avô colocar e depois eu trago ele montado. Então vocês só vão ver montados, provavelmente num próximo vlog, junto com a mesa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Unhas feitas, graças a Deus. Tava precisando, né? Enfim, deixa eu mostrar pra vocês os esmaltes que eu uso. Na verdade eu passo esse aqui antes, que é o casco de cavalo da Impala, pra tentar fortalecer um pouco a unha, né? E o vinho cremoso, o pessoal sempre elogia minhas unhas aqui quando eu apareço nos vídeos com essa cor. E é esse esmaltes aqui, ó. Eu faço isso mesmo no canal da Justiça Eleitoral, e aí acompanha, tipo, passo a passo, assim, do que é feito, né? Tipo, antes da eleição, né? Tipo, antes da eleição, durante a eleição, né? O pessoal vai entrando pra votar, depois o encerramento, enfim. Tem tudo no curso do aplicativo, no treinamento do aplicativo, mas eu tô gostando muito mais desse aqui, gente. Eu tô no terceiro já e são, ó, 1 minuto e 34. São vídeos bem curtinhos, e eu, como sou mais do visual, prefiro, né? Tipo, ver, assistir e ouvir. Então, pra mim, parece mais didático, assim. Tô ficando até mais confiante, porque eu morro de medo de trabalhar nas coisas assim, fazer alguma coisa errada, sabe? Não porque eu quero, mas porque, às vezes, a gente não sabe, enfim. Já trabalhei em eleição, mas como eu tô voltando agora, né? Depois da pandemia, então eu percebi que muita coisa mudou. Mas é legal, bem interessante o curso. Voltei já com cara de sono, porque dormi à tarde, né? Eu amo dormir depois do almoço. Se eu pudesse, todo dia depois do almoço, eu dormia pelo menos uns 40 minutos, uma hora, faz bem. E já coloquei meu lookinho aqui pra ir pra academia. Minha academia agora, aos sábados, tá abrindo na parte da tarde também, o que pra mim é ótimo, né? Quando eu faço plantão, eu não preciso perder a academia, que eu faltava toda vez que eu tinha plantão pra fazer, que era bem no mesmo horário. Hoje, eu tava querendo ir a pé, só pra andar pelo centro, assim, e depois voltar a pé de boa, porque eu não tenho horário nem antes nem depois, né? Mas, eu acho que vai chover. Sei não. Vamos tentar mostrar pra vocês. Primeiro, eu vou mostrar o lookinho. Tênis branco, shorts preto, e é de calça, mas tá calor. E uma regatinha preta. E o boné, porque eu não quero arrumar meu cabelo. E é isso. Se alguém achar ruim, que ache? Olha, gente, não sei se dá pra ver no vídeo, mas essas nuvens aqui estão bem escuras, sabe? Tipo, vou chover? Tipo, sei lá, não sei se eu vou arriscar a pé, não. Acho que eu vou de carro mesmo, que aí pelo menos não me estresso. Pegando chuva. De pré-treino. Eu já comi bem antes do almoço, comi uma banana depois do almoço. E uma maçã, se eu não me engano. Ou seja, já me alimentei bem. Mas, eu acabei de acordar, então dá uma fominha, sabe? Pra não dizer que eu não comi nada, eu vou comer uma banana. E uma colherada do meu doce de leite, que vocês sempre vêem eu comprando nas minhas compras do mês. E eu não sei se eu já falei aqui hoje, mas hoje é meu treino de glúteo. Então, aí vocês podem estar se perguntando, né? Ah, não vai comer uma proteína? Não vai comer outra coisa? Tipo, só carboidrato? Carboidrato, sim, só carboidrato, que é pra dar energia pro treino. E eu tô em fase de ganho de massa. Eu sempre tô em fase de ganho de massa, né? Porque eu sempre fui muito magra. E essa semana eu tava vendo que eu tava com 66 quilos e 200, 66 e 400, 600. Não passava disso. Inclusive, eu estava começando a cair o peso. Tipo, se eu fico uma manhã sem tomar café, meu peso já cai. Se eu pulo uma alimentação, meu peso já começa a cair. Entendeu? Aí eu pensei, não, vou ganhar mais um pouco, vou tentar bater 70. Aí ontem eu tinha me pesado lá na academia e já tinha batido 67. Cravado. Ou seja, 3 quilinhos pra eu conseguir bater 70. E aí depois eu tento perder uns 3 quilos mais ou menos pra secar um pouquinho, né? Porque primeiro você ganha, depois você dá uma secadinha. É assim mesmo. Não sei se eu vou fazer da maneira certa, mas vou tentar. Deus é prova viva de que eu estou tentando. Vou tentar bater 70. E depois que eu chegar da academia, eu vou tomar um shake de whey. Eu bato uma dose de whey da Growth, que tá aqui. Bato leite líquido com um pouco de água pra não ficar muito grosso. E aveia e banana. Eu bato e tomo. Pra mim já serve como uma refeição. Só que como eu tô em ganho, eu forço a comer mais alguma coisa. E hoje, como é sábado, provavelmente acho que vou pedir uma pizza. Que aí fica pra amanhã, domingo também. E eu tô com vontade de comer pizza de novo. Comei semana passada, mas hoje eu vou comer mais uma vez. A academia. E o tempo virou. Já coloquei uma calça. Vou deixar meus shortinhos pra usar semana que vem, já que vai fazer sol semana toda. E aí hoje, que provavelmente vai chover, eu uso calça. Não gosto de usar calça pra treinar. Mas, é o que temos. Tchau. 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 Já estou em casa. Achei que eu não ia conseguir gravar lá na academia pra vocês, mas consegui gravar alguma coisa, né? Espero que tenha ficado bom, que vocês tenham gostado do que eu gravei lá. Agora eu vou fazer o meu shake, meu hipercalórico. Eu sempre... Deixa eu ajustar aqui. Eu sempre tomo isso daqui depois do meu treino. Principalmente treino de inferiores, que é o que eu, sei lá, pego mais pesado, eu acho, sabe? E aí, como eu estou tentando ganhar peso, é importante eu tomar isso aqui. E eu estou com muita fome, então eu vou tomar isso aqui e mais tarde eu vou jantar. Bom, vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar. Eu coloco mais ou menos meio copo de água do shake. Eu estou colocando no copo do liquidificador, que depois eu vou bater aqui. Aí, leite. Eu coloco... Eu não tenho muita medida. Eu coloco um tanto assim, que eu acho que está bom. Geralmente, essa receita dá dois copos. Que ele dobra de tamanho, né? Uma banana. Eu gosto de colocar a banana prata, porque eu prefiro banana prata. Mas, se você colocar a banana nanica, que o pessoal às vezes prefere a banana nanica, que ela é mais doce, o shake fica com mais gosto de banana ainda. Esse daqui, ele quebra um pouco o gosto, tipo, o sabor do whey, sabe? Eu enjoo muito rápido de whey. Então, a banana não pode faltar pra mim, porque ela quebra, né? Ainda mais a prata. Fica meio que com gosto de nada. Aí, a aveia. A aveia também não importa a marca. Eu uso a de flocos finos, mas já usei também de outros tipos. Não tem importância. Eu coloco no olho também. Nem sei quanto vai. Eu não tenho tantas medidas, porque como eu estou fazendo pra ganhar, então, não tem tanta importância. Se você está fazendo uma dieta para emagrecer, aí sim, tem que ser tudo muito bem calculado, porque às vezes você passa um pouco e influencia mais, né? Eu, como estou ganhando, e são alimentos limpos, não vai influenciar tanto assim. Aí, eu coloquei... Eu coloco um scoop do chocolate e um do natural, que aí dá uma dose, né? Porque a dose do whey da Growth são dois scoops, se eu não me engano. Esse que vem no saquinho. Aí, eu vou bater agora e depois vou tomar. Dá essa quantidade aqui, mais ou menos. Quando eu não estou gravando, quando eu estou com preguiça, eu tomo direto no copo. Mas, hoje que eu estou gravando, né? Vou tomar bonitinho aqui. Ó, gente. Não vou falar pra vocês que é gostoso, mas é uma maneira aí de quem está buscando ganhar massa, conseguir ganhar massa. Isso aqui dá certo, viu? Cuidado até quem não quer ganhar muito, porque isso aqui faz ganhar. E tem que treinar, porque senão vai ganhar não muito legal. Então, esse foi o vlog de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora, eu só vou tomar banho e depois pedir alguma coisa pra comer, porque não sei se eu vou fazer alguma coisa pra comer. Talvez eu monte um pouco de marmita hoje. Mas, não é pra esse vídeo. Outro vídeo eu gravo pra vocês marmitas. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.